Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a estar alinhado com a Palavra de Deus, conhecer mais esta Palavra maravilhosa, conhecer mais este Deus maravilhoso e o que a Sua Palavra nos ensina. Nesta série de programas estamos falando sobre os ensinos de Jesus. Ah, quanta coisa maravilhosa Ele nos ensinou, não é verdade? E o importante é colocar tudo isto em prática no programa de hoje. Conversaremos sobre isto, Jesus nos ensina sobre mordomia. O que é mordomia no sentido bíblico? O que é a mordomia cristã? O que Jesus nos ensina sobre mordomia? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz do Senhor, pronto para ser transformado, pronto para colocar tudo isto em prática. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que o Senhor Jesus nos ensina, nos ensinou tantas coisas, Ele nos fala sobre assuntos diversos, sobre o lar, a família, sobre como viver, viver bem e viver feliz. Jesus nos ensina sobre todas as coisas. E Ele falou sobre a mordomia. Algo que é muito importante nós sabermos é que, na verdade, nem eu, nem você somos donos de nada. Ah, você tem o seu documento do carro, você acha que ele é seu, está no seu nome? Hum, uma notícia. Você vai partir para a eternidade e deixar o carro aí. Ah, você tem a escritura do seu imóvel, da casa, do apartamento, do sítio? Vai ficar tudo aí. Ah, você tem uma família, tem esposa, tem filhos, ou tem o seu marido, tem os seus filhos, pois não são nossos. É isso que Jesus vai nos ensinar, que tudo que nós temos, que parece que temos, nós somos apenas mordomos. O mordomo é aquele que cuida, que exela das coisas do seu Senhor, do seu patrão. Ele cuida para o patrão. Ele vai prestar contas ao patrão. Nada daquilo lhe pertence. Nada. Assim, nada nos pertence. Tudo tem apenas um dono, Deus. E a Ele, eu e você vamos prestar contas. Vamos ver então o que Jesus ensinou? Abra sua Bíblia em Mateus 25. Nós vamos ler do verso 14 ao 18, a parábola dos talentos. Diz assim, Pois será como um homem, que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Bem, aqui Jesus está contando uma história relacionada com o dia a dia das pessoas que o estavam ouvindo. Isso era muito comum, os mordomos dos homens ricos, das pessoas que tinham muitos bens, tinham fazenda, tinham negócios, tinham suas empresas. Eles tinham seus mordomos, os seus gerentes, os seus administradores. E então, puxa, estou com bastante dinheiro aqui, você vai investir para mim. Aqui tem cinco talentos, o outro dois e o outro um. E ele deu para cada administrador, para cada um, de acordo com a sua capacidade de trabalho. Muito importante, guardarmos essa primeira palavra. Eu tenho o que Deus acha que eu sou capaz de administrar. Os filhos, o lar, a família, o dinheiro, a casa, o ministério, a saúde, de acordo com o que eu posso administrar. A minha capacidade de trabalhar com aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Então, primeira coisa que nós vamos lembrar. Deus confiou a mim aquilo que ele acha, aquilo que ele sabe que eu sou capaz de administrar. Nem todos receberam porções iguais. Há quem ache que o comunismo, o socialismo, igualar todas as pessoas, pagar o mesmo salário para o médico, para o professor, para o lixeiro, para o padeiro. Que isto é igualdade, que isto está certo, que isto está correto. Não. O nível de responsabilidade de cada profissão é diferente. Então, os salários não podem ser equiparados. O nível de responsabilidade é muito grande. Mas a palavra nos diz que Deus deu para mim e para você, para cada um de nós, aquilo que nós podemos desenvolver. Aquilo que nós podemos produzir de acordo com a nossa capacidade. Continue o texto em Mateus 25, 19 a 23. Vamos ver que houve uma prestação de contas. Está escrito assim. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se que recebera cinco talentos, entregou outros cinco. Dizendo, senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que eu ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E, aproximando-se também, o que recebera dois talentos, disse, senhor, dois talentos me confiaste. Aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Bem, aqui nós estamos vendo a prestação de contas. Um dia, eu e você, haveremos de prestar contas diante de Deus. De tudo aquilo que ele nos confiou. De tudo aquilo que é dele, que ele colocou a nosso serviço. Nossos filhos, nossa inteligência, nossa capacidade de aprender, nossa profissão. Nosso ministério, nossa capacidade para falar, para pensar, nosso tempo. Tudo isto pertence a Deus. Isto mesmo. Até o nosso tempo. Nosso tempo, nós vamos prestar contas a Deus do que fizemos com ele. Tudo, 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 tudo tem apenas um dono. Eu fico com muita pena de pessoas que são muito ricas. Há grandes fortunas no mundo e as pessoas imaginam que o dinheiro é delas. Elas pensam, ah, o meu dinheiro e eu faço, e eu aconteço, eu faço o que eu quero. Absolutamente. Eles vão partir, vão deixar tudo aqui e Deus vai dizer, o que você fez com o meu dinheiro? O que você fez com a minha família, com os meus filhos, com o meu tempo? O que você fez? Presta contas. O que você fez? Foi isto. Aquele que recebeu cinco disse, oh Senhor, eu trabalhei e grangeei e consegui outros cinco talentos. Então, aqui tens os teus cinco e mais os que eu trabalhei com eles. Hum, ele recebeu uma palavra, tem estar, servo bom e fiel. Ah, como eu desejo ouvir isto do meu Senhor. Ah, como essa palavra, esses dois adjetivos são tão importantes. Ser bom e fiel. Bom no que faz. Você é bom no que você faz? O que que você faz? Você é bom na sua profissão? Você dá o seu melhor naquilo que você faz? Ou faz de qualquer jeito? Ou pensa, não é para mim, é para o meu patrão, é para a minha empresa? De qualquer jeito, eu não vou absolutamente. Todos estão nos observando. Observando você. Os céus e a terra. E até Satanás está observando você. Se você é bom, se você é perito, se você faz com excelência, Então, você vai prosperar e você vai produzir mais. Você vai receber esta palavra do Senhor, servo bom e fiel. Fiel porque ele soube que não era dele. Fiel porque ele trabalhou e trouxe de volta. Então, nós vemos que existem servos bons e servos maus. Olha o que aconteceu no restante desta parábola que Jesus contou. Mateus 25, 24 a 30. Chegando por fim, o que recebera um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e as juntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mal e negligente. Sabias que ceifas onde não semeei e a junta onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento. Dai-o ao que tem dez. Bem, o Senhor está dizendo que tem servos bons e servos maus. O bom é o que faz as coisas da maneira correta, faz o bem. Os maus são aqueles que fazem de qualquer jeito, ou nem fazem direito, ou às vezes nem fazem. Por exemplo, você é pai, você sabe seu papel como pai, você sabe como você deve cuidar do seu lar, você ser o sacerdote na casa, você trazer para a sua família segurança, paz, a palavra de Deus, você abençoar a sua esposa, você abençoar os seus filhos, você ter comunhão com os seus filhos e ensinar-lhes é o seu papel. O Senhor vai te perguntar, presta contas da sua mordomia como homem de família, como chefe da casa? Não adianta arrumar desculpas para Deus, Deus sabe. Hoje mesmo estive conversando com um motorista de Uber, e ele me disse que tem um filhinho de 4 anos, a esposa vai trabalhar no hospital, ele pega o Uber e o pequenino fica com uma cuidadora e depois vai para a escolinha. E eu perguntei, e como que está o seu pequenino? Ele disse, ah, na verdade está sendo criado por outra família, porque a gente o entrega a outros cuidados e nem sempre o que ele está aprendendo é o que nós gostaríamos. Será que vale a pena ganhar o dinheiro, pagar, talvez um salário e meio para uma cuidadora, sendo que a mãe ficar em casa ganharia muito mais com isso? Porque Deus vai perguntar, o que você fez com o pequenino que eu coloquei nas suas mãos? Como você cuidou do seu filho? Como você tem cuidado da sua família? Isso é mordomia. Nossos filhos não nos pertencem. Nossa esposa, nosso marido não nos pertencem. Mas aquilo que o Senhor nos confia pertence a Ele. A Bíblia diz, herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre o seu galardão. Herança do Senhor tem um dono, Deus. Como é importante. Aquele servo mau que ele fez, ele escondeu. Ele disse, ah, eu não vou trabalhar com isso. Não é meu, é do meu Senhor, eu simplesmente vou devolver a Ele o que é dEle. Também não é assim. Também não é assim. Nós temos de produzir durante a nossa vida com aquilo que Deus nos confiou. Não é escondendo, não é deixando de fazer que eu estarei bem com Deus. Muito ao contrário. Aquele homem disse, Senhor, eu sei que o Senhor é mau, eu sei que o Senhor cobra, o Senhor vai cobrar, o Senhor ceifa onde não plantou. Olha, ele falou tudo errado. Deus nunca ceifa onde Ele não plantou. Ele planta e colhe. Ele nos dá semente para nós plantarmos e trazermos para Ele a colheita. Mas o Senhor não corrigiu aquele servo dizendo, não, eu não sou mau. Eu não sou mau. Ele não se justificou. Deus não precisa se justificar. Não adianta você se justificar e querer jogar a culpa em Deus daquilo que você tinha de fazer. Não adianta você querer colocar a culpa na esposa, nos filhos, por não ser um bom pai. Ou por não ser uma boa mãe. Ou na sociedade dizer, ah, hoje é mesmo, a mulher tem de trabalhar, tem de sair de casa, não tem jeito. Hoje, não. Tudo tem jeito. Quando nós buscamos Deus. E quando nós sabemos que somos apenas mordomos. Que nada que está em nossas mãos nos pertence. E o Senhor disse para aquele servo, olha, o mínimo que você deveria ter feito era colocar no banco o meu dinheiro. Banco. Você pode pensar aqui, por exemplo, em termos dos cristãos. Em termos de uma família cristã, o mínimo que se pode fazer é estar no banco da igreja. Sim, estar ali no banco aprendendo, ouvindo, crescendo, aprendendo, pelo menos não vai desvalorizar o dinheiro. Se você, pelo menos, está indo à igreja, levando seus filhos, pelo menos se assenta para ouvir a palavra de Deus, já está bom. Não é o ideal só isto, porque o Senhor quer que a gente trabalhe, que a gente produza, que a gente tenha frutos, fruto dele através da nossa vida. Frutos de outras vidas salvas. Fruto de uma família bonita, uma família que ama o Senhor e que conhece ao Senhor. Então, o servo mal, foi chamado de mal, negligente, inútil. Você pode arrumar mil desculpas diante de Deus. Ele não vai engolir as suas desculpas. Você pode falar isso para todo mundo. Eu não tenho tempo para o meu filho. Ah, eu chego em casa cansado. Ah, eu não tenho tempo. Você pode falar o que for. Ele vai perguntar. Presta contas. Presta contas. E é fácil ver o servo bom. A vida dele produz. O lar dele é abençoado. A família dele é feliz. Ele recebe a colheita de uma boa semeadura. O que temos de ser é prudentes e fiéis. Jesus conta outra parábola sobre mordomia. Vamos ver? Mateus 24, 45 a 47. A parábola do servo mal e do servo bom. Ele diz assim. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que ele confiará todos os seus bens. Ai, 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 que coisa mais maravilhosa. Ele diz, quem é o servo fiel? Fiel é aquele que sabe que não é o dono, mas cuida para o dono como se fosse o dono, com todo zelo, com todo carinho, com toda boa vontade. É fácil ver quem trabalha com amor. É fácil ver quem se dedica, quem faz. Às vezes a pessoa fala, ah, eu vou me esforçar, vou me matar para o meu patrão. Seu patrão, seu patrão não é o dono da empresa, seu patrão não é o pastor da sua igreja, seu patrão é Deus, é Deus. É Ele quem nos dá todas as coisas, é a Ele a quem servimos, é Deus e vamos prestar contas do nosso trabalho, isso mesmo, seja o que você for. É um professor? Seja um excelente professor, se esmere em ensinar. É um médico? Seja excelente, pontual, capaz, sempre procurando estar atualizado, aprendendo. Você tem um trabalho bem simples e é apenas o porteiro de um prédio. Seja amigo de todos, abençoe a todos, cumpra o seu papel com excelência. Para que você seja chamado de servo, fiel e prudente. Aquele que é fiel, o Senhor quando chegar, vai lhe confiar tudo, vai dizer, parabéns, eu confiei em você e você fez o que deveria. Parabéns, vem cá, olha o que eu tenho para você. E vai lhe confiar os seus bens. Mas do verso 48 ao 51 está escrito. Mas se aquele servo, sendo um mal, disser consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com eles, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não espera, em hora em que não sabe e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas e ali haverá choro e ranger de dentes. Ah, se as pessoas pudessem penetrar na realidade da verdade da palavra de Deus, e saber que Deus não está brincando, e saber que Deus não está falando palavras soltas, palavras... Não, Ele está falando a verdade, Ele está prevenindo para o futuro. Ele diz, se aquele servo formal, e ao invés de fazer o que tem de fazer, começar a espancar. Quantos maridos espancam a esposa, espancam os filhos, quantos pais não cumprem a sua tarefa de amar e de disciplinar e de admoestar os seus filhos, de ensinar-lhes no caminho em que devem andar, se começar a comer e a beber com os ébrios, pensando só em si. Hoje nós estamos num mundo cheio de hedonismo, a pessoa pensa apenas em si. Ah, eu tenho o direito de ser feliz. Esse direito de ser feliz dela é egoísta. O casamento lança fora o egoísmo. Casamento fala de amor, casamento fala de renúncia, casamento fala de olhar o interesse do outro acima dos meus interesses. Quando a mulher está grávida, ela começa a aprender um pouquinho mais sobre isso. Ela já está ali abrigando no seu ventre um novo ser, uma nova pessoinha que está sendo formada e vindo ao mundo. Então, ela vai se adequando a isso, ela tem de se preparar. Nasce o bebê, a maternidade, o leite, o cuidado, o amor, o carinho. Não é para pegar o bebezinho e jogá-lo numa creche. Não é pegar o bebezinho e qualquer um cria, fica na mão de qualquer um. Eu me lembro de, no consultório, meu esposo atendendo famílias, atendeu uma senhora que foi levar um bebezinho. A criança estava toda marcada de queimaduras de cigarro. A mãe ia trabalhar fora, morava na favela. A mãe ia trabalhar e deixava o bebezinho com uma cuidadora, uma vizinha. E aquela mulher, quando estava com raiva, a criança chorando, ela apagava o cigarro na criancinha. O que essa criança está aprendendo? Ela está aprendendo que o mundo é mau. Ela está aprendendo que o choro dela não importa. Ela está aprendendo que quando alguém chora, eu vou machucá-lo mais ainda. Está aprendendo tudo errado, não sabe o que é amor. E como tirar isso de uma criança que cresce assim? Como tirar tanto mal feito às crianças, abusos, maus tratos? É o que está falando aqui. Se o servo falar, ah, meu senhor não vai chegar agora. Não vou morrer agora, não. Vou aproveitar a minha vida. Vou comer, vou beber, vou viver, vou curtir a vida. Vai, vai. O senhor chegará em hora que ele não está esperando. A morte chega na hora que você não está esperando. De repente, não dá tempo de arrumar toda aquela situação. E o senhor virá, vendo aquela situação, castigá-lo-á. E o lançará fora, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Porque aquele homem, aquele servo foi imprudente, foi mal e não entendeu que todas as coisas que estavam em suas mãos não lhe pertenciam, mas pertenciam a Deus. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos fala, falam seus filhos sobre a fidelidade dos dispenseiros de Deus. Dispenseiro é o que cuida da dispensa. É o que cuida do alimento, da casa, da dispensa. Paulo escreveu, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. Paulo diz, assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado. O que Deus espera de mim e de você é fidelidade. Ser fiel com o que Deus nos confiou. Seja fiel como pai, como marido, como irmão, como sogro, como avô, como tio, como primo, como irmão na fé. Como um pastor, como um líder. Seja fiel a Deus. Cuidando daquilo que ele pôs em suas mãos. E fazendo com que tudo isso produza honra, glória, tributos de louvor ao nosso Deus. Você está fazendo isso? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe, ore comigo, entregando sua vida ao Senhor, pedindo perdão por não ser um bom despenseiro. E comece hoje, com a ajuda do Espírito Santo, a fazer tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para que Tu me contemples. Eu não tenho sido o que Tu queres. Eu não tenho feito o que o Senhor ensina. Perdoa-me, lava-me, apaga os meus pecados, as minhas iniquidades. Dá-me um coração puro, perfeito para contigo. Eu quero ser um bom servo. Um servo útil. Um servo fiel. Dá-me o Teu Espírito Santo, para que eu cumpra na minha vida a Tua vontade. Recebe o meu coração, a minha vida. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você seja um servo fiel. Para ouvir naquele dia, bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Vem, entra no gozo do Teu Senhor. Amém? Que Deus te abençoe ricamente e que nós possamos viver esta palavra cada dia. Te espero em nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá. Tchau. 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 Tchau.